Abertura Abertura E Estamos gastando muito tempo e esforço a exportação de nosso peixe para a Europa. Pelo menos porque é do tipo errado, supostamente. Se o consumidor mudar seus hábitos um pouco, não precisaríamos de exportação de peixe para a Europa. Mas nós poderíamos estar chegando aqui, e as pessoas poderiam estar achando o end-producto mais caro e todo mundo estaria ganhando. Mas nós precisamos do apoio do consumidor da União Europeia. Acho que o futuro parece bom para esta pesquisa. De todo o trabalho que foi colocado no passado, os benefícios estão começando a aparecer.